Vai lá. Tu é ridículo, imaturo, fraco... Não, bora ver o quanto tempo ele vai demorar. Bora ficar calado até ele achar. Mano, você tá ligado que eu sou bom de Maps? Você tá ligado que eu sou bom de Maps? Meu primeiro nome, Google. Segundo nome, Maps. Terceiro nome, ponto. Quarto nome, com. Quinto nome, ponto. Sexto nome, BR. Sétimo nome, barra, barra. Encontrar, oitavo nome, né? Medalhões. Nono nome. Porra! Décimo nome. Décimo nome. Obviamente... Fácil. É... Doze nome. Doze nome. O bonzão. Doze nome. Tem... Tem... Treze nome. Treze nome. Nome. Doze nome. Doze nome. Doze nome. Tem vários nomes, né, cara? Décimo segundo nome. Doze nome. Doze nome.